Olá, você está na TV Êxito. Superdica de hoje, não desperdice seu talento. De alguma maneira existe em cada pessoa um talento nato. Aquela competência que ela possui em seu DNA, algo que ela consiga melhor de todas as coisas pelas quais decidiu atuar em sua vida. Algumas pessoas conseguem descobrir, descobrir bem cedo. Outras, nem tanto. E algumas, nunca descobrem. Mas a maioria consegue fazê-lo em tempo. Porém, nem sempre podem fazer deste talento algo que traga movimentos existenciais positivos. Quando se descobre o real talento, não se deve implementá-lo na direção incorreta. É necessário avaliar onde estamos, onde aplicamos este talento. Não se fica sentado na beira do galho que estamos cortando. Procure encontrar os pontos certos onde seu talento pode ser aplicado. Evite fazer de seu talento apenas um hobby. Ele pode ser um passaporte para muitas das realizações que deseja da vida. Infelizmente, quando não se percebe, isto causa um desperdício diário deste talento. Pessoas ficam dividindo o amor com quem não merece esse amor. Cultivando amizades com pessoas que não estão nem aí contigo. Dedicando-se a uma empresa que não dá a mínima para seu desempenho e dedicação. Devemos implementar nosso talento nos campos onde ele pode prosperar e ser reconhecido como elemento de transformação. Disse Jesus, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Faça uma avaliação de onde e para quem está entregando as coisas boas de sua mente, de seu coração e de seu espírito. A vida nos dá sinais todos os dias sobre os caminhos por onde devemos seguir, junto com o nosso talento. Mas muitas vezes ignoramos estes sinais e pagamos um preço que não merecemos pagar ao não sermos sensíveis a estes sinais. Um talento, seja ele qual for, foi inserido em você pelo universo, para que pudesse lhe auxiliar em sua estrada da vida. Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa TV Éxito. Fique comigo. Fique comigo. Amém.